Agora vamos cantar, meu filho Ganhados, vejam o que você me curte, meu irmão Vamos cantar, meu irmão Sou um gotinho gostoso, gotinho gostoso Sou um gotinho gostoso Eu sou o Cristóvinho gostoso, Cristóvinho gostoso Eu não sofri, pois gostou na moda A mulherada corta, a mulherada corta do meu pai Eu não sofri, pois gostou na moda Sou um gotinho, sou gostoso Sou um rei do paredão Boto o bom e a jojo Boto o jojo e na mão E fechou, passa mal Porque minha vida é assim Não frequenta academia Mas a novinha Sou um gotinho gostoso Gostoso, gotinho gostoso Sou um gotinho gostoso Eu sou um gotinho gostoso Cara do Facebook Ei, tá no mal aí Eu não sofri, pois gostou na moda A mulherada corta Eu não sofri, pois gostou na moda Eu não sofri, pois gostou na moda Canta comigo Eu não sofri, pois gostou na moda Gostou, gostou na moda Eu não sofri, pois gostou na moda Eu não sofri, pois gostou na moda Sacode, cara do Facebook Eu não sofri, pois gostou na moda Eu não sofri, pois gostou na moda É muita ostentação Se pegar é bom E a lapar eu não sofri, pois gostou na moda E a lapar eu não sei mais ver É madeira, é barra até amanhecer Se pegar é bom Eu boto você pra gemer É devagar que eu posso ver E a lapar eu não sofri, pois gostou na moda É melhor É os três da chão Muita loucura Se pegar é bom E a lapar eu não sei mais ver Se eu te pegar vai ser bom Mamãe E a lapar eu não sei mais ver É madeira, é barra até amanhecer Se pegar é barra até amanhecer Eu boto você pra gemer É devagar que eu posso ver Só gostei Joga o dinheiro pra cima, ribeirão preto Ei, a mamãe Eu disse bem Eu disse bem Que dá bom demais Eu não tô sem aí E o que eu quero é vender Esse dinheiro foi cedo pra gastar Tem espada do mundo e se dane pra gastar Eu gostei de poder, eu gostei de luxar O meu carro é relaxado, é minha filha pra entrar Eu disse tome, 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 tome Pega a garrafa de whisky Agora vira e tome Eu disse tome, 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 tome Pega a garrafa de whisky Agora vira e tome Eu gostei de luxar O meu carro é relaxado, é minha filha pra entrar Ela se me abraça, beija o meu pescoço Que cristal que deu Toca dinheiro Tô me ligando É isso, gente, que tá bom demais Real do N.A.I. Eu quero é medir o freio de dinheiro O meu dinheiro foi cedo pra gastar Tem espada do mundo, a galera do Facebook tá curtindo, hein Eu gostei de poder Ela se me abraça, beija o meu pescoço Ela se me abraça e beija o meu pescoço E dizem que beleza Eu disse tome, 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 tome Pega a garrafa de whisky Pega a garrafa de whisky Agora vira e tome Tome, 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 tome Pega a garrafa de whisky Eu gostei de luxar O meu carro é relaxado E dizem que beleza Ela se me abraça E dizem que beleza Eu disse tome, 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 tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Cadê-se, beijo Ei, mamãe Essa é boa E ai, eu já não sei o que fazer, tô dando bem rapaz, tô salário atrasado Ai, eu não tenho mais onde correr, já fui despejado, o banco levou meu carro Agora eu vou conversar com ela, será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade, se é de eu ser amor ou publicidade, vem, vem Eu não tenho carro, não tenho tempo, e se ficar comigo tem que contar do meu rá, rá, rá Ó, moleque, moleque, Jade, essa é a sua sua, foi Sabe que você ainda tá me enganado aí? Sabe, ó Vou sair de mim, não pararam, mamãe Deixei a neve em casa e não sou de mim, chave a mão pra cima, hoje só me dá o solteiro Ai, eu sou livre, só que tá no sete, comprei o meu larote, saí cheio de filhete Vê se vem, é o meu casamento, forneiro, prisioneiro, eu vou ter vida Eu vou sair com a minha barca, eu vou curtir, eu vou beber Eu vou sair com a minha namorada, eu vou sair com a minha barca, eu vou curtir A minha namorada, e se me perguntar, eu não lembro mais não Chegou, chegou o cristão, meu mamãe, e não sou de mim, chave a mão pra cima, hoje só me dá o solteiro E não sou de mim, não sou de mim, chave a mão pra cima, hoje só me dá o solteiro Comprei com a minha barca, eu vou curtir, eu vou beber Eu vou sair com a minha namorada, e se me perguntar, eu não lembro mais não Eu vou sair com a minha barca, eu vou sair com a minha barca Olha o popozão, bebê Galera do Casa Grande Do Ribeirão Preto Não tem mistério, não, não É só mexer o popozão É só mexer o popozão É só mexer o popozão Popozão, popozão, popo